Olá, bem-vindos ao Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e nesta quinta parte do vídeo sobre Ucrânia vamos falar um pouco mais sobre a Crimeia, península localizada em uma região que na última década tem sido palco de inúmeras tensões políticas e militares entre Rússia e Ucrânia. E para entender o porquê, é preciso retroceder no tempo. Historicamente, os russos exerceram grande influência política, econômica e cultural na região. No ano de 1783, a Península da Crimeia foi anexada pelo Império Russo. Com a Revolução Russa, em 1917, e posteriormente, com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, a Crimeia tornou-se uma região autônoma dentro do território soviético. E essa situação perdurou até o ano de 1954, quando o então líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, transferiu a Península da Crimeia para a Ucrânia. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia tornou-se uma nação independente no ano de 1991. No então, não dá para descartar que, embora pertencente à Ucrânia, a Crimeia foi se consolidando como uma área de forte influência da Rússia. Inclusive, há um predomínio étnico de russos na Península, cerca de 60%. E é sobre esse tema que vamos falar no próximo vídeo para explicar a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima!